Fala galera, sou o Marcelo da Criar Design, eu que sempre estou produzindo tutoriais para vocês e tal. E hoje eu vou trazer uma dica bem bacana. Vocês viram, eu publiquei ali no site um tutorial, aliás, no Facebook. Publiquei um tutorial mostrando como transformar uma foto em um desenho, um desenho realístico e tal. E aí eu disse, numa parte do vídeo, que eu usava uma tablet, que é uma mesa digital específica para se fazer desenhos e tal. E aí eu vou mostrar para vocês, então, o que é uma tablet. Porque muita gente, às vezes, pode se interessar, que trabalha bastante com ilustração e tal. E sem dúvida alguma, é uma ferramenta que facilita demais seus desenhos, ou então para fazer uma seleção no Photoshop, para tratar a imagem. É um equipamento muito legal. Então eu vou mostrar aqui para vocês a minha tablet, que é essa aqui. Olha só. Ela é uma Intuos, né? A marca dela é Wacom. Tá? Então, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui atrás para vocês. Tá vendo? Intuos 4 Wacom. Tá? E aí, ó, tem a mesa. Essa área aqui é a área onde eu desenho, né? E aí eu tenho a caneta. Olha só. Uma canetinha. Ela tem aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar. Tá vendo? Tem ali um botão, né? Onde eu clico e tal. E aí vou fazendo as seleções desenhando aqui na minha área. Legal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. É uma ferramenta muito legal, principalmente para quem trabalha com desenho vetorial, trabalha com Illustrator, ou com Photoshop mesmo, né? Ou softwares gráficos. Ela é muito útil. Então, para aqueles que se interessam, podem pesquisar no Google como mesa, né? Eu não sei se mesa digitalizadora, mas coloca tablet Wacom. E aí vocês vão acessar o site da Wacom e lá tem várias dicas, tal, de diferentes mesas. Tem umas que são mais caras, profissionais, porém tem umas que são mais baratinhas, tal, que dá para produzir trabalhos bem legais. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela força que vocês estão me dando, né? Estão ali acompanhando tanto o grupo quanto a página do Face e o blog também. E é isso aí, agradeço a todos e fiquem ligados que muita coisa boa vai rolar no nosso canal. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado e até mais.